6-3 6-3, tava 5-0 hein Como é difícil fechar um jogo hein Dudu Impressionante como essa menina muda de atitude Quando ela tem assim uma possibilidade de fechar o set Mesma coisa aconteceu quando ela teve um break No 3x3 pra sacar, pra conseguir No 3x2, poderia abrir vantagem de 4x2 Mas acabou devolvendo, cedendo a quebra Mais um set-ball X, dupla falta 6-4, Cepede Mais um set-point para a Paraguaia Engraçado, ela mudou a forma de jogar Começou em curto braço É difícil Aí sim Bola fora, fecha o primeiro set Verônica Cepede 7-6 Com 7-4 no tie-break Faz 1x0 na final feminina Aqui em Campos do Jordão Do Mastercard Tênis Cup 2011 Voltamos lá com o segundo set pra você Bande Esportes O canal de todos os esportes Segundo Festival Nova Brasil O maior festival de MPB do país está de volta Ana Carolina Maria Gadu Os Paralamas do Sucesso Zé Ramalho Segundo Festival Nova Brasil Dia 13 de agosto no IMB em São Paulo Garanta já seu ingresso 11-4003-5588 Ou ticketsforfun.com.br Nova Brasil FM O melhor da moderna música brasileira Quer ter uma banda larga com mais velocidade Por um preço menor do que você tem hoje? Na TVA você paga muito menos E garante o dobro da velocidade da concorrência Ultra banda larga de 20 MB Por R$ 58,00 por mês no Combo HD É na TVA Você navega na web E assiste a vídeos com mais rapidez e qualidade Não perca tempo Ultra banda larga de 20 MB Por apenas R$ 58,00 por mês no Combo HD Só na TVA Ligue 3038-5500 e aproveite Prontas, obrigada Segundo set ao serviço Verônica Cepet Estamos de volta amigo Senante do Bande Esportes Vamos para o início Do segundo set da final Do Mastercard Tennis Camp 2011 Ao vivo aqui de Campos do Jordão No serviço Verônica Cepet 15-0 Come on Come on 30 a 0. 40 a 0. 40 a 0. Pelo ponto agora da Paraguai. Parece que está se soltando um pouco mais agora. A tenista Paraguai. Depois de ter vencido o primeiro set. No tie break. Ela que acredito eu tem mais volume de jogo. Tem um arsenal maior de golpes. Inclusive. Um aspecto de potência também. Mas sua cabeça é com a tenista. É complicado, hein, gente. 40 a 15. 40 a 15. 40 a 30. 40 a 15. Hoje, 4 da tarde para você, ao vivo. Serena Williams e Marion Bartoli da França. Grande final da WTA de Stanford. Game se pede. Game para a Paraguai. faz 1 a 0 no segundo set. Primeiro game. Segundo set. Segundo set. Espeito. O jogo é um pouco mais efetiva. Um pouco mais ofensiva. E aí, já demonstrando um cansaço muscular. Que já está movimentando bastante. Massageando esse braço direito. Depois de uma semana intensa de jogos aqui em Campos do Jordão. Bom saque agora. 15-0. 15-0. Aqui em cima da linha. Belíssima bola. Belo drop com muito slice, muito efeito. 30-0. 30-0. 30-0. bem. Falta um pouquinho de potência, mas, de qualquer maneira, é uma boa a tenista. Game. Faz um a um. Segundo sete. Pelo jeito, teremos também uma decisão no tie-break dele, segundo sete, né, Chico? O jogo tá bem parelho. Tá bastante equilibrado, mas eu vejo aí que a Paraguai tem, quando ela joga mais solta, quando ela joga mais descontraída, ela tem o domínio dos pontos. Ou seja, eu a vejo nela maior capacidade de vitória. Mas, na minha opinião, ela dita o jogo. Quando ela vai bem, agora... 0-15. Já começa a querer controlar as bolas, ela não consegue mais a mesma precisão de quando tá jogando solta. É uma jogadora de muitos altos e baixos. saiu. 0-30. 0-30. 0-40. Triplo break point para Adriana Pérez. E um triplo break point.